Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, Deus abençoe poderosamente tua vida no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão, nesse instante eu gostaria de dividir um texto e um trecho da Palavra de Deus com você, que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6, onde está escrito assim, E baseado também no que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso de número 20, onde está escrito assim, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, a Palavra do Senhor nos fala a respeito da companhia do Senhor Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus diz, O versículo anterior, que quando nós guardamos a Palavra dEle, então a companhia dEle está conosco. Quando nós nos reunimos para falar com o Senhor, e nos reunimos para falar do Senhor, Ele também promete essa companhia para conosco. Ele disse assim, É onde houver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu farei presente no meio deles. Significa que o Senhor faz questão de estar onde o nome dEle é falado, onde a Palavra dEle é anunciada. O Senhor faz questão de estar com a pessoa que tem envolvimento com a obra de Deus e com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, com a Sua Palavra. Eu gostaria de deixar algo para você nesta noite, porque em todos os momentos que Jesus enviou os Seus discípulos, o Senhor deu uma promessa para eles. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Literalmente, a Palavra todos os dias significa todos os dias. Não simplesmente sempre, mas todos os dias. Algo constante, algo permanente. Então, querido, Jesus não disse simplesmente, eu sempre vou estar com vocês, mas todos os dias eu vou estar com vocês. E essa afirmação inclui as nossas diversas atividades, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, as circunstâncias boas também, aquelas circunstâncias que não são tão boas assim, as várias responsabilidades que temos, não é? Na duração do dia, e aquelas nuvens escuras que muitas vezes tentam nos assombrar, e o sol que parece que não brilha para cada um de nós, o sol que parece que escurece e sempre fica oculto na nuvem, né? Quando os dias parecem ser tão ruins assim. Mas não importa, querido. Não importa se o dia está como nós gostaríamos que estivesse, ou se o dia, infelizmente, nos aborrece tantas coisas que acontecem, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus sempre está conosco. Ele prometeu a companhia dEle nas nossas vidas. É uma promessa dEle para cada um de nós. Não importa o que cada dia traz. Pode ser um dia alegre, pode ser também um dia de tristeza. Pode ser um dia que alguém nasceu, e pode ser também um dia que alguém morreu. Um dia de doença, talvez um dia de saúde, um dia de sucesso, um dia de fracasso. Não importa o que nos acontecerá nesse dia. O nosso Senhor estará caminhando conosco, caminhando ao nosso lado, dando-nos força, nos animando, enchendo a nossa vida de fé, de esperança, de amor, sabe? Ao nos envolver com a sua silenciosa tranquilidade. Em momentos que, muitas vezes, nós olhamos de um lado para o outro, parece que não enxergamos ninguém. Mas o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida, trazendo paz, segurança ao nosso coração. E aos nossos inimigos, Ele tem afastado, e tem também afastado os nossos temores. E tem também afastado as aflições, os da força para que nós venhamos a suportar, para que nós venhamos a passar tudo isso. E as nossas dúvidas, então, elas começam a diminuir a respeito da companhia e a respeito da presença do Senhor, se ela está realmente conosco. Nós não podemos, queridos, suportar qualquer situação sozinha, e de qualquer circunstância sozinha também. Nós não podemos suportar por nós mesmos, mas a alegria do Senhor, a nossa força, nós alegramos o Senhor, crendo que Ele está conosco, e com certeza nós somos fortalecidos por tudo isso. Então, nessa circunstância, nós sabemos que o Senhor, Ele está perto, perto de cada um de nós, perto está o Senhor. Deus é um Deus de perto, também é um Deus de longe. Não tem distância, não tem espaço para Deus. Mas o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que se assenta nos céus e põe seus pés sobre a terra. Ele é aquele que pega toda a água do oceano na concha da tua mão. Ele é aquele que mede o universo ao palmo, que sustenta todas as coisas com a sua destra, com a tua mão forte, com a tua mão poderosa. Esse é o Senhor. Portanto, eu estou contigo. Assim Ele diz para mim e para você. Então, eu gostaria que você se lembrasse de algo, querido. Você nunca está sozinho. Crie nisso, querido. O Senhor sempre está com você. O Senhor sempre está disposto a dar vitória para você. Mas você precisa crer no Senhor. Você precisa crer no Senhor teu Deus. Nunca desanimar. Nunca pensar em voltar atrás na tua fé. Nunca desfalecer. Mas sempre servir ao Senhor fielmente de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Porque com certeza o Senhor, no tempo dEle, Ele vai te honrar. O Senhor vai estender a mão poderosa dEle sobre a tua vida. No nome de Jesus. Precisamos simplesmente fazer a nossa parte. E a minha oração, querido, nesta noite, é que eu peço para que o Senhor, Ele sempre possa estar nos protegendo de todo o mal, das mãos do maligno. E nos tirando de todo o laço do passarinheiro. Toda obra contrária venha a ser desfeita no nome de Jesus. Para que a vida eterna, ela possa chegar até nós. Para que nós não venhamos a desfalecer. Para que os nossos pés não venham a escorregar. Aquele que está de pé sempre cuide para que não caia, como está escrito. E para que nós possamos, a cada dia, ser perdoados pelo Senhor. E a cada dia nós possamos ser guardados por Ele. E a cada dia nós possamos carregar essa certeza conosco. Que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um amigo ou outro pode nos abandonar. Mas o Senhor jamais nos abandonará. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Se você deseja conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Nós estamos na cidade de Sorocaba. Eu sou o pastor Paulo, pastor da igreja Batista Xalão. Que está situado na zona norte da cidade de Sorocaba. Do bairro de Vila Helena. E eu convido você para toda segunda, terça, quinta e sábado. Às oito horas da noite. E nos domingos, às sete e meia da noite. Também estamos aqui cultuando, bem dizendo. Adorando o nome do Senhor, aquele que vive reina para todo sempre. Você é o nosso convidado. Vem estar conosco em nome de Jesus. Com certeza a tua vida vai mudar. Com certeza a tua vida não será mais a mesma. Depois que você tiver um encontro real com Deus. A paz, a graça seja com você. Xalão. Deus abençoe poderosamente tua vida. No nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente tua vida.